Conheci Dona Maria que me deixa perturbado Conheci Dona Maria que me deixa perturbado Eu falei Dona Maria, escute esse recado Se é pra beber eu bebo Se eu bebo eu tô errado, se eu fumo eu tô errado Cuida da sua vida que eu vou acender meu baseado Se eu bebo eu tô errado, se eu fumo eu tô errado Cuida da sua vida que eu vou acender meu baseado Não entendo resposta no meu baseado Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Hoje tem baile na tribo e quer fazer fumaça Hoje tem baile na tribo e quer fazer fumaça Hoje tem baile na tribo e quer fazer fumaça Hoje tem baile na tribo e quer fazer fumaça Conheci Dona Maria que me deixa perturbado Conheci Dona Maria que me deixa perturbado Eu falei Dona Maria, escute esse recado Se é pra beber eu bebo Se eu bebo eu tô errado, se eu fumo eu tô errado Cuida da sua vida que eu vou acender meu baseado Se eu bebo eu tô errado, se eu fumo eu tô errado Cuida da sua vida que eu vou acender meu baseado Não entendo resposta no meu baseado Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Hoje tem baile na tribo e quer fazer fumaça Hoje tem baile na tribo e quer fazer fumaça Tchau, tchau.